Mas eu não me arrependo não, na verdade, o que eu me arrependo foi o Crovis, que era um ex-patrão do Moacir, sabe? É o que, mãe? O Crovis. Pegava? Eu pegava o Crovis. O Crovis era um bicheiro e ele investia em escolas de samba, ele investia naquela São Cremente, investia também na Rosas de Ouro, aí eu larguei ele pra ficar com o Moacir, que já era um bebum e duro. Hoje não é mais. Ele é só bebum, porque duro não se vê. Que escolha cruel, né? Nossa, mas se Deus quiser, eu vou encontrar um Crovis. Gente! Oi, Zé. Oi, tudo bem? Vocês já estão sabendo da novidade? Eu encontrei um marido, vou me casar e agora eu me visto do jeito que ele gosta. E quem é o Felizardo? Ô, gente, pela roupa deve ser o Zezinho, o pastor da igreja ali de fora. Não debocha, não. Nada a ver, tá? Eu sou uma mulher muito discreta, né? Ah, é muito discreta. Passa ali no campinho de futebol, os homens fazem a olo, ó. Tá parecendo uma foca. Olha aqui, eu tava saindo, passando perto da igreja, aí ele achou que eu tava saindo da igreja, mãe. Aí agora eu preciso manter essa personagem. Até porque ele é rico. É rico? É rico? Ele é rico. Rico? Gente, mas dá pra ver que ele é rico. Você tá carregando um carro popular no pescoço. Amor, o carro popular está aqui no meu piercing, na minha genitália. Isso aqui, ó, é um carro importado. Cuida pra não inflamar. Não, tô passando álcool 70. Tá tudo tranquilo. Ai, álcool 70 que passa? Porque o meu piercing genital tá inflamado. O que você ainda achou? Tá inflamado aí. Você achou o piercing ainda? Eu acho, antes de ontem, eu fui, eu tinha esquecido que eu tava. Gente, eu não sabia não. Eu fui ver, eu tava fazendo depilação, tô aqui no espelho, né? Aí eu vi o piercing, eu falei, gente, parece um elefante, que na época, eu era budista, então eu botava elefante de costa pra sair. Aí eu fico, não era, porque tava escrito até nome Horinga Kyo. Aí foi. Eita, mas aí depois que eu vi que não era, era um trevo de quatro folhas. Por Deus do céu. Só que aí eu tive tanto filho, né? Perdeu as folhas todas, né? Ficou só o cabinho. Mas eu agora, eu vou fazer a linha romântica, eu vou ser muito romântica com o meu noivo. Ah, vou ser romântica? Vai ser romântica quando faz despacho com rosa, né? Nossa. Sarah, parando o série agora. Quando é que tu vai trazer aqui o nosso cunhado pra gente conhecer? Vai sair lá, vai querer ter um irmão pra eu pegar? Já quer desgraçar com a vida do coitado. Ai, credo! Nossa. Olha aqui, olha aqui, preste atenção. Hoje ele vai vir aqui conhecer vocês, tá? Ai, gente. Cala a boca. Aí depois ele vai te pedir a minha mão em casa mesmo. Ai, que legal. É esse? Meu Deus. Não, é esse que é o cra... Não, gente, é o Solanjo. Esqueci ele no meu quarto. Tudo bom, querida? Meu Deus, é teu peguete? Tudo bom? Como é que vai, filho? Como é que você tá? Tudo bom, né? Tudo bem? Vem, eu vou te levar no beco. Ô, filho, olha aqui. Esse negócio do cavanhar que não machuca no oral. É. Tchau, mas... Ô, minha... Ô, Sara. Tá. Sara. Hum? Te dei mole várias vezes aí, falando que esse coração tava trancado. Eu sou uma mulher muito difícil, Flávio. É difícil, igual porta de shopping. Encostou, abriu. Ai... Eu amei. Tá muito felizinha? E a tua cara é igual porta magnética de banco. Trava todo mundo. Eu achei graça. É verdade, Bri. Sara, podia me dar uma chance, né? Só uma chancezinha. Olha, Flávio, desculpa, mas agora eu só dou chance pra homem que tem futuro. Ah, é? Eu quero saber quando o teu homem descobrir o teu passado. Gente, o que tá acontecendo? Ô, Maia, isso é recalque teu, tá? Quando é que tu vai entender que teu tempo já passou? É ruim. Passou, amor. É ruim do meu tempo passar, que o dia desse tô passando assim pra ser ali no açougue do seu Zé. Ele fica falando graça, graça, graça. Claro, tu tá devendo pro homem. Mas isso, Britia, recalque mesmo. Não tem problema não, que onde eu passo, eu levo luz. Eu sou quase um vagalume. Ai, a luz sai sempre pelo... Maré! Tá absurdo. Não, não ia falar nada. Eu vou entrar, porque o ar pesou aqui. Ai, desculpa, fui eu, Cartucidão, problema de gás. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Não é gás, não. Tu já fez. Tu é a gulhão sumidecida. Tá podre. Nossa, caralho. Que amor, fraca. Ai, mãe. Mãe, ela fez mesmo. Eu sei. Ai, que nojo. Vou até o banheiro que eu vou trocar de roupa. Ah, fui eu que fiz, né, Sara? Tá correndo pro banheiro, safado. Eu vou me rodar, vou me trocar. Olha aqui, dá licença. Se é hora de dormir? Ai, mãe, vai começar? Deus do céu, o homem só tava dormindo. Ele faz outras coisas além de dormir. Bebê. Vai, olha eu. Ai, meu Deus. Olha aqui, tu não chama a Deus, não. Tu já quase anda, hein? Deus, confunde e puxa, hein? Eu não sei por causa de que é que eu fui trocar lá o Crovis por você. Não sei. Olha aqui, graça. Colei a sua. Você vai ficar a vida inteira falando o nome desse cara? Naquela época, você não reclamava de mim. E eu me lembro muito bem na cama como é que você me chamava. Como é que é? Ela falava, meu amor, vem cá, meu cachorrão. É, tu continua. Tu continua um cachorro. A única coisa que tu faz é relar na minha perna. Nojo, meu irmão. Calhaço. Ô, mãe. Gente, presta atenção. O que é? Tá? Vamos se arrumar porque meu noivo tá chegando. Nossa, tá chegando, vai conhecer isso aqui e vai desistir do noivado. Mãe, mãe, você pode fazer o estrogonofe? Fazer. Estrogonofe é comida de rico. Então, se ele é rico, você manda ele trazer o estrogonofe, porque eu não vou ficar fazendo estrogonofe pra ninguém. Ô, qual foi? Faz o estrogonofe aí pro macho aí da Sara Jane. Ele vai ficar cozinhando pra homens dos outros? Aí eu vou fazer comida pros homens dos outros, depois quem dá de comida é a Sara. E eu aqui na círcula. Pois eu vou lembrar disso, tá, dona Graça? Quando eu tiver rica. É? Vou fazer agora o estrogonofe. Ah, tá. Vou acabar de me arrumar, hein? Vai acabar de se arrumar. É, eu quero saber só dos ingredientes. Eu quero botar champinhão, milho, frango e camarão. Mãe. Ó. Eu não sei como te contar. O que que houve? Acabou a cebola. Que isso, cara? Se você quiser, eu posso ir me arrisco, vou lá e compro. Eu não sei o que fazer. Não tem cebola, brother. Não, não tem problema. Para de faleçar, faz uma coisa. É, vai lá pra dentro, arruma a cara, porque eu sei que isso demora. Tá. É, eu vou lá e compro a cebola, tá bom? Vai comprar cebola? Eu vou lá no Barra do Canário. Obrigada, cara. O Canário não se vê Canário há tempos. O Canário sumiu. Eu não sei bem. Eu vou lá. Eu tô com uma fome. Tem salsichão aqui no bar? É, até tem, mas tem que pagar, viu? Ai, credo, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não tem outro jeitinho de pagar, não? Tá pagando o mico, não tá achando, não? Mãe. Não tá achando, não, essa falhaçada? O tempo inteiro nesse garoto, é o tempo inteiro ralando nele. Porra, respeita o cara, porra. O cara ficou... A porra. Bem patética. Falhaçada, vai. Marido da tua irmã tá chegando daqui a pouco. Eu vou lá fazer um peeling. Vai, vai fazer um peeling. Vai, vai, vai fazer um peeling. Vai. Vou usar o teu mel. Vai, vai, coca, porra, porra. Atenção, que agora já tá liberada a solução. Todas as minhas... A senhora vai dizer também que tá querendo um salsichão, né? Não, eu nem... Eu vim atrás de cebola, mas o salsichão me fizer chorar e deixar minha cebola roxa. Cro... Crovis? Meu Deus, eu tô vendo uma miragem, Crovis. Graça. Mas, meu Deus, eu tô vendo uma assombração, mas tu mudou muito, hein? Olha aqui, ó. Tu também mudou, hein? Claro. Claro. Eu fiquei mais bonito. Claro, tá mais rico, né? Ah, isso é coisa da crise, né? A crise a gente tem que fazer milagre. É, nossa, o rico tá fazendo milagre, o pobre com salário mínimo tá fazendo o quê, né? Agora, eu fiquei milionário sabe por quê? Porque o meu jogo do bicho cresceu muito. O teu bicho cresceu? Ah, tá achando graça, né? Chegou e me dá coceira no mamilo. É, mesmo, meu Deus. Pelo amor de Deus, teu bicho nunca foi de crescer. Eu, hein? Não, 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 para com isso. Olha aqui, eu não sou elevador, não, porque você aperta o dedo e o bicho sobe. Ah, não é mesmo, que teu bicho tá mais pra escada. Soa pra fazer subir, ó. Olha, nada que uma azulzinha não resolva. É, eu não tô podendo comprar azul porque eu tô no vermelho. Tá, sinceramente. Ai, desculpa, Crovis, eu fui um pouco hostil contigo, eu tô um pouco nervosa. Sim. É, eu ando numa situação muito difícil, eu ando meio pra baixo, sabe? É, pelos seus peitos dá pra ver que tu tá bem pra baixo, né? Que grosseiro, hein, Crovis. Eu acho que a gente tinha uma coisa de pele tão legal, né? Você ter me trocado pelo Moacir é que não foi legal, não, né? É verdade, a gente faz muita coisa feia na vida, sabe? Eu fiz duas, eu fiz isso e a Brite. A Brite eu não tenho como mudar, né? Porque a minha filha tem que aguentar. Agora isso eu posso mudar, eu posso largar o Moacir e pegar você. Ah, mas é muito tarde. Muito tarde, chegou tarde demais. É que eu tô comprometido com uma gatona aqui da comunidade. Gato. Olha aqui, tu cuidado, hein? Que as gatonas da comunidade é tudo biscate, hein? Abre teu olho, tá? Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega aí o meu cartão e o meu telefone pra gente manter a nossa amizade, tá? Tá, vamos manter a amizade, então. Vamos ver o que que rola depois. Eu vou só ali comprar uma cebola, depois eu te passo um fio. Tá, vai, vai, vai. Ó, graças a Deus eu me livrei disso. Ô, ô, rapazinho. Opa. Deixa eu ver uma coisa, eu tô procurando a casa da minha noiva. Hã? Você sabe onde é que mora a Sarajani? Mora ali na frente. Aqui? É. Pô, obrigado. Vocês tão batendo uma porra. Calma aí, calma aí, calma aí, mocinha. Calma, calma, você tá vendo? Não, mocinha, calma, eu vou fazer o próximo verão pra esse homem. Calma. Craves! Calma, mocinha. Entra, 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 entra. Como é que vai? Puxa vida. Ô, Craves. O que que você tá fazendo por aqui? Não vai me dizer que você tá correndo atrás da graça. Ô, Deus me livre. Pô, do jeito que ela tá, eu corro é dela. Não, não, peraí, peraí, me diz uma coisa. Então, quer dizer que tu é que é o pai da Jane? Não, da Sarajani, eu sou padrasto dela. Agora, o pai dela, ninguém sabe quem é, né? Ah, bom, é, a graça não mudou nada, não, né? Agora, como é que é sustentar esse chifre e tudo aí? Que que é isso? Vai sustentar uma vaca e não tá reclamando? Não, eu falei nada aqui. Não, pelas flores, eu já tô vendo que você ainda é aquele cara galanteador. E pela casa que tu deu pra graça, eu tô vendo que você continua sendo aquele perdedor de sempre, né? Olha aqui, Clóvis, eu vou dizer um negócio pra você. Eu jamais daria uma casa dessa pra graça. Eu também entendo, aquela feiura toda, nem eu. Bem, Michael Mahoney Jackson, entendeu? Gente, que babaca! Olha, eu não daria a casa pra ela porque eu sou um morto de fome, eu não tenho onde cair morto mesmo, entendeu? Ei! Não tenho, não, eu não tenho. Agora, a casa é dela e eu moro aqui de favor. Oi, amor. Oi, amor. Sarajani, Sarajani, que roupa é essa? Como, como, como que roupa é essa? Não. Oh, foi por isso que me apaixonei por ela. Maravilhosa. Sim. Eu encontrei ela num domingo de manhã, saindo da igreja. Ah, sempre. Sem batom na boca, sem maquiagem. Com esse cabelo aí, todo bagunçado, espetáculo, me apaixonei de cara. Eu imagino, Sarajani, depois de uma boa noite de trabalho, sair, não sobra nada. Cansa, né? Então, quer dizer que você estava lá em Copacabana, a trabalho? É, é, na realidade, assim, eu faço um bico, sabe? Porque a gente precisa muito de dinheiro. Olha como é que tá magrinha. Ah, mas olha a coisa aí, que tipo de trabalho que faz na rua? É, confleteira? Talento pra isso ela tem. Ah. Não, porque essa menina não dá, distribui. Tô brincando, ela é, aí ela é, ai, desculpa, não pode tocar, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Ela é corretora de imóveis, é, corretora. Ela mostra tudo, é da entrada da frente, a porta dos fundos. Olha aqui, olha. Ai, quieto! Mulher minha não vai trabalhar na rua, lugar de mulher é dentro de casa. Claro, mas eu concordo, eu concordo, eu fico tão em casa que eu já tô quase dando raiz aqui. Eu sou quase um vaso de plantinha, quer dizer, de uma florzinha. Ah, uma florzinha, trepadeirinha. Ah, meu Deus. Tu, meu Deus. Essa daí é minha irmã, a Sapatão. Ah, ah. Que não gosta de homem, a Fancha. Ah, mas isso dá pra ver de longe. Aliás, você tava sentindo um cheiro de couro. Eu também. Nossa. Escuta aqui, garoto, você sabe pra onde que vão as lésbicas? Pra minha cama, Bruno. E os bicheiros, vamos pra onde? Pro inferno. Gente, peço calma. Calma, calma. Calma, calma. Deixa, deixa. Deixa eu. Sara, faz o seguinte. Vai lá pra cozinha que eu quero conversar com o Jonas, tá? Nossa, ele quer falar com a gente, os meninos ali. Vamos. Vamos lá. Meninas, não. Sai. Gente, que babaca mesmo! Nossa, que homem é esse? O negócio é o seguinte. Mulher, pra mim, tem que ser invisível, entendeu? Invisível é o chifre que tu vai colocar na cabeça dele. Tá louca. Vai dar meu papo de menina aqui, tá? Lindas flores, amor.